Fala amigos e fala minhas amigas, fala todos os torcedores, rubro negros, olha meu amigo, minha amiga, um excelente domingo pra você viu, Deus abençoe, vá curtir seu dia com a família, em paz, hoje a gente merece, a gente merece, a gente venceu Palmeiras, Palmeiras de Dudu, Palmeiras de Rony, Flaco Lopes, não era um time alternativo tanto assim também não, tinha muito jogador importante que atuou ali, uma vitória com mérito do Vitória, então nós temos o direito sim de curtir o nosso dia em paz, há quanto tempo hein? Então é isso aí, essa aqui é a verdade, uma belíssima vitória do Esporte Clube Vitória e está no ar mais um programa Café com Leão, o seu programa, o seu noticiário completo do Vitória, todos os dias, 6 horas da manhã. Uma mensagem que eu posso deixar pra você é essa mensagem do Vitória, quando você menos espera, a coisa vai lá e acontece, então assim também pode acontecer na nossa vida, continue lutando, continue batalhando, quando você menos esperar as coisas boas vão acontecer na nossa vida, se puder deixe o like, se puder se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho de notificações e dizer pra você que o nosso canal tem o oferecimento de Uniagro na Fazenda, no Estádio Agro em todos os campos. Ó pessoal, quero logo anunciar aqui pra vocês, em primeira mão pro meu público do Resenha do Leão, que eu sou candidato a vereador nessas eleições de 2024, beleza? Essa aqui é a verdade, pra quem não sabe eu já fui candidato duas vezes, né? Tava assim, meu, de ir ou de no ir, mas eu acredito que eu tive um sinal muito forte pra mim, então, deixa Deus operar, né? Se for da vontade dele, a gente vai ganhar. E quem é lá na Câmara de Vereadores que representa o torcedor rubro-negro hoje? Com força, com imposição? Com ninguém, eu não conheço ninguém que realmente lute pelo torcedor rubro-negro, como pessoas mesmo, né? Como comunidade, como cidadão, né? Então, eu me coloco aí à disposição, tá? Então, sei que tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai. Então, não preciso nem me preocupar com isso. Então, é isso aí. E quem sabe um dia o Resenha do Leão se torna uma TV-resenha, né? Aqui no YouTube. Então, isso é muito bacana. Então, vamos lá. Amigos, é o seguinte, eu queria mandar um abraço aqui pra galera do Grupo Vitória Colossal. Nilda, Marcela, Jailson, Jailton, Jorge, Antônio, beleza? Também quero mandar um abraço pro João Leandro e também pro Carlos Augusto, lá da Morada dos Cardeais. Quem você prefere, hein? Alejandro ou Janderson? Qual a diferença entre os dois, hein? Posso te falar da minha opinião? Eu acho que o Alejandro, ele tem um jogo mais lúcido, né? Ele tem um jogo mais consciente. Só que o Alejandro não tem o pulmão que o Janderson tem, não, velho. Esse Janderson, ele é meio doido ou é totalmente doido. Mas ele tem um pulmão, ele briga, ele dá cabeçada, ele se atrapalha, ele é malucado, meu irmão. Então, assim, tem dois perfis diferentes, né? Um brigador, um que não se cansa, é pulmão. E o outro que também briga, também luta, mas é mais lúcido, tem mais lucidez de jogo. Haja visto o passe que o Alejandro deu pra colocar o Mateuzinho na cara do gol pra sair aquele segundo gol do Vitória. Aliás, meu amigo, o Mateuzinho vem jogando bola, viu? E o Osvaldo é aquela coisa que o Carpini sempre diz, né? É a lucidez de jogo. É o toque refinado, é o entendimento da jogada. E isso o Osvaldo tem muito bem. Vamos ouvir aí o Wagner Leonardo, na tela pra você. Fala nação rubro-negra, grande vitória aqui, esforço muito grande. A gente iniciou um novo turno aí, com o pé direito. Tiramos uma grande vencibilidade do Palmeiras aqui. Fazia nove meses que ninguém vencia o Palmeiras. E a gente conseguiu fazer isso com muita humildade, com muita garra. E agora espero vocês no Barradão contra o Cuiabá pra gente fazer um grande jogo novamente. Agora vamos ouvir aí o Mateuzinho e na sequência também já emendar direto o Osvaldo, beleza? Vamos lá. A gente sempre acreditou, nunca faltou garra, nunca faltou emoção, amor à camisa. Acredito sim que é uma retomada, uma virada de chave no nosso time. E graças a Deus vencer aqui é muito importante pra gente. Vamos! Nossa virada de chave, rapaziada. Continue acreditando na gente que esse grupo é um grupo guerreiro. E a gente vai conseguir o nosso objetivo. Glória a Deus, vamos! Antes de falar um pouquinho sobre essa virada de chave do Vitória, que eu acredito que assim vai ser, queria mostrar os gols pra você. Então, na tela aí, os gols do Vitória. Mais pessoal! Os gols do Vitória. Pois é amigos, vitória que tem o José Breno Que foi expulso, tomou o cartão vermelho Na entrada fortíssima ali no segundo tempo Não vai poder enfrentar a equipe do Cuiabá Sábado que vem no Barradão E também o monstro Lucas Esteves Tomou o terceiro cartão amarelo Também não enfrenta a equipe do Cuiabá Provavelmente quem vai jogar É o Pekar Lucas Esteves está jogando Vai fazer falta Quero falar também do Neres O zagueiro que estreou Jogou 63 minutos 9 cortes 2 desarmes Duelos pelo alto de 6 ganhou 5 Por baixo de 3 Ganhou os 3 E passes de bolas longas Acertou 5 de 6 Jogou muito Neres É o que eu costumo falar para vocês Espera o cara jogar Para depois você Avaliar Beleza? O Léo Bonavides Rapaz, lá do Cantos Reis Ele mandou uma mensagem para mim Antes do jogo Falando assim Marcos Então ela vai ganhar de 2 a 0 Não é que o Miserável Acertou É brincadeira Léo Bonavides Por isso que o homem ganha um monte de dinheiro Nessas apostas esportivas Rapaz Ó meu irmão Me deu o número da Mega Sena Vamos falar da Vilas Embalagens É meu garoto 15% de desconto Para quem é ouvinte Do Resenha do Leão Lá tem tudo para a sua casa Para a sua empresa Passe na Vilas Embalagens Vamos lá Estilos Car Quer trocar de carro? Pegar um semi novo Com qualidade Garantia e procedência Estilos Car E a transferência Por conta da casa É meu garoto Vamos falar também Da Quick Stop Funilaria e pintura Passe na Quick Stop Lá você também pode Transformar a sua picape Para o modelo 2.0 E 24 Amigos Vamos falar aqui Dessa possível Virada de chave Do Vitória Se a gente analisar O nível de jogo Que o Vitória fez Traz perspectiva O que a gente vem cobrando Do Vitória É que ele mantenha Essa regularidade Porque se o Vitória Atuar assim Neste segundo turno Inteiro O Vitória vai pontuar Não tenho nenhuma dúvida Disso que o Vitória Vai sair dessa incômoda Posição Ali de Sabe Zona de confusão Agora O difícil é você Manter esse nível De atuação sempre Porque o Vitória Jogou no limite Jogou no limite Contra o Flamengo Jogou no limite Contra o Palmeiras Agora você observa Que quando o Vitória Quer Colocar a bola no chão Trocar passes O jogo flui O jogo flui Então por que não Tentar mais vezes isso Por exemplo Ontem no primeiro tempo O Vitória teve só 26% De posse de bola É muito pouco Já no segundo tempo O Vitória conseguiu Botar a bola no chão E aí começou a sair As jogadas Antes mesmo do gol Do Oswaldo O Lucas Esteves Perdeu um gol de cara Então o jogo flui Não há por que Não tentar jogar No jogo contra o Flamengo Teve uma hora Que o Flamengo Sufocou o Vitória O Vitória conseguiu Sair do sufoco Tocando bola Um jogo mais consciente Então isso De fato É muito importante Então assim O Vitória tem nove jogos Em casa E nove jogos Fora de casa Precisa ganhar nove Então o Vitória fazendo O dever de casa O Vitória se livra Do rebaixamento Sabemos que não é fácil Mas se manter O nível de atuação Com os reforços chegando Vai qualificar o elenco O Vitória tem chance Sim De permanecer Na Série A Do Campeonato Brasileiro Mas é pé no chão Vamos jogo a jogo Vamos lutando Pra ver o que acontece Beleza? Importante é a gente Como torcedor Apoiar Sempre Se você quiser entrar No nosso grupo Grupo não No nossa linha de transmissão Tem um WhatsApp aqui Chama lá Salva meu contato Manda um oi Que você vai entrar Na nossa lista De transmissão Então é isso Meus amigos Quero falar agora Com você Da Rafa Show Premiações Todos os dias Muitos prêmios Pra você Rifa durante Todos os horários Extração Nacional Extração Bahia Extração Federal Ganhou o PixKai Na hora Acesse no Instagram Arroba Rafa Show Premiações Beleza? E também Leertec Tem um vídeo aqui Passando Do passo a passo Pra você Conhecer a Leertec Você que tem o seu negócio Você que tem a sua empresa Vale muito a pena Você Conferir aqui Rapidinho Vai lá Acesse lá no Google Coloque lá Leertec.com.br Tem o passo a passo Dentro do site Tem o depoimento Das pessoas Que já usam O sistema Da Leertec Pra proteger Os dados E as informações Das empresas Beleza? Então manda um abraço Pra todos Os nossos anunciantes E agradecer você Pela audiência De sempre Obrigado amigos Que Deus abençoe E até o próximo Programa Aqui no Resenha do Leão Um abraço Desenha do Leão